Para você ligado na Globo, o Galo hoje precisa ser mais forte do que nunca e muito vingador. O Atlético enfrenta o News Old Boys da Argentina aqui no Estádio Independência e precisa de uma vitória. Por três gols de diferença para garantir no tempo normal uma vaga da decisão. Está aí o jogo para você ligado na Globo. Começa uma grande decisão. O futebol brasileiro tentando manter uma marca impressionante de chegar sempre às finais de Libertadores nos últimos anos. Vai sair com o goleiro Guzmán. Tocando bola e tocando mal a bola. Ele já deu uma escorregada e errou um passe. Agora erra o segundo, deixou o Verdini em posição ruim. Olha o Bernardo, bate para o gol, Bernardo! Gol! Bernardo! Gol do Atlético! Melhor do que a mais perfeita receita. Era tudo o que o Atlético precisava para incendiar mais ainda a noite. O passe de Ronaldinho. Ele chegou, bateu de primeira na saída do Guzmán. Bernardo de pé esquerdo para o fundo do gol. Bernardo abre o placar. Era tudo o que o Atlético queria. Precisava, o torcedor vibra. O caldeirão vai ferver ainda mais. O Atlético abre o placar do Independência com três minutos de jogo. Foram distribuídos quase 20 mil apitos. Olha o tiro para o gol, a defesa do goleiro. Quase 20 mil apitos foram distribuídos. De novo, Figueroa. Boa jogada no meio. É o lance perigoso. Maxi Rodrigues fez a abertura. Cruzado, levou para o pé esquerdo. Bateu com perigo. O juiz viu o desvio e marcou o escapeio. A defesa se recompõe. Maxi Rodrigues tenta a jogada. Em cima dele o Marcos Rocha. Pierre vem para a marcação. Conseguiu ficar livre o time do Nils. Peca Vitor. A bola ainda fica viva. O Maxi Rodrigues apertou. O Vitor tirou. Deu agora. Estava marcando tão bem o Atlético. Dentro da área, Ronaldinho. Toque de primeiro do Ronaldinho. Buscou o Josué. Ainda deu para aproveitar. Pode bater para o Gobernar. Preferiu dominar. Arrumou. Bateu agora. E o goleiro Gusma teve muito reflexo para espalmar. Olha como ele foi rápido. Eu achei que ele podia ter batido de primeira. Dominou quando chegou o adversário. Com a bola junto do Pedro. Prova disso é que o Atlético fez mais faltas do que o Nils após a partida. Boa bola do Bernardo. Vai chegar. Vai chegar. Tardelli. Cruzamento. O Jus vai dar escanteio. Houve uma dividida do Tardelli com o Guzmão. O Jus está dando escanteio. Ele já foi lá e já viu que pelo jeito tem sangue ali no rosto do goleiro. Tardelli. Boa bola. Olha o gol do Josué. Pega o Guzmão. Grande defesa do Guzmão. O cara está arremedado. Mas saiu bem do gol. Que seria no Paraguai. O Bernardo não vai participar. Termina o primeiro tempo. Claro com o torcedor. O torcedor começou. Passa a zero lá. Bola em jogo para você. Ligado na Globo no segundo tempo aqui em Belo Horizonte. Vai para o contra-ataque. O time do Nils perigoso. O contra-ataque. Figueirão o levou por dentro. O lance é perigoso mesmo. Ficou na cara do gol. Casco. Foi aparentemente limpo. Cobrou rápido a falta. Ronaldinho. Bota o Luan em boa situação. Capricha o Luan. Rolou a bola na entrada. Dá-lhe o chute do Guilherme. Ela passa raspando a trave. Quase Guilherme. E assim é o primeiro toque praticamente. Veio o Luan. Boa visão. Guilherme bateu. O Marcos Rocha joga lá dentro. Torcida argentina está... Para lá de satisfeito. Vai Guilherme. Capricha no chute. E vai Guilherme do Atlético. Se alguém estava com uma estrela para brilhar, o nome do homem é Guilherme. O primeiro chute, ele bateu de primeira e a bola passou perto. No segundo, bateu o rebate. Guilherme domina e já pega firme. Forte. Pé direito. Para o fundo do gol. Guilherme, camisa 17. Duas participações. Dois chutes. Uma quase. A outra na rede. O Atlético faz o segundo gol. O Atlético faz um ganho no pé do Ronaldinho. Ronaldinho parou hoje em gol. Levou para o fundo. Olha o gol do Galo. Uma palma de esquenta. Vai para a linha de fundo. Escante. Acorda o Atlético. A bola em cima do adversário. Uma pinta. A pinta. Roberto Silveira termina o jogo do Independência. 2 a 0 para o Atlético. Um gol no começo do jogo. Meta de batedor contra batedor. Vai o Alexandre para a cobrança. Capricha, Alexandre. Começa a disputa de pênalti. Vale vaga na Libertadores em sua grande decisão. Parte Alexandre. A distância não é grande. Olhou. Bateu. Bateu bem. Alto. Forte para o gol. O irmão comemorou. O Alexandre, como você sabe, é irmão do Richard. Para a cobrança, Scopo. No gol, Vitor. Bate de pé direito o argentino. Partiu, Scopo. Bateu. E bateu bem. Bateu para o gol. Empata o jogo. Segurança. Confiança absoluta do Scopo. Uma cobrança do Atlético. Uma cobrança do Nils. As duas convertidas. Guilherme. Capricha, Guilherme. Pé direito. Bateu para o gol. Alto no ângulo. Indefensável. Eu não falei. Porque o cara que foi o herói do jogo. Que fez o segundo gol. Eu ia falar tudo isso. Eu falei, não. Deixa eu... Dois. Verdini bateu e fez. O zagueirão foi lá. Bateu firme. Jô. Vai lá, artilheiro. Capricha, Jô. Esse tomou boa distância. Partiu o pé esquerdo na bola. Para fora, Jô. Bonita reação da torcida. Belíssima reação da torcida. Tocante. Tem vantagem. Partiu o casco. Pé direito na bola. Para fora. Ela ainda trisca na trave. Vai para fora. Tomara que a torcida do Nils também. Aplauda. O casco. Deu a força. Como a bater firme na bola o Richarlison. No gol o Guzman. Sempre na mesma posição. Abre os braços. É grandalhão. 1,91m. Partiu o Richarlison. Encheu o pé e mandou para fora. Já acabou mandando. Bem para fora. Vai o canhoto cruzado. Partiu. Bateu. Para fora. O Ronaldinho vai bater para o pé direito. Só para deixar claro. A expectativa. O nervosismo. Ronaldinho na pose característica. Os companheiros esperam. Torcem o estádio inteiro. Partiu o Ronaldinho. Pé direito na bola. Para o gol. O gol de Ronaldinho. O Atlético garante. O Atlético garante no mínimo a série alternada. Vem o Ronaldinho. Vai Vitor. Capricha Vitor. Partiu Max. Mateu Vitor. Defendeu Vitor. Defendeu Vitor. O Atlético. O Atlético está no final. O Atlético vai para a decisão da Libertadores. Defendeu Vitor. Marcaram o Alexandre, o Guilherme e o Ronaldinho. O Atlético faz 3 a 2. E faz história o Galo. Sorriso no gosto. O Galo forte e vingador. Virou o jogo para cima do Nils. Está na decisão da Libertadores contra o Olímpia. Vitor. Vitor. O Nils de ótimo aproveitamento. Perdeu 3 pênaltis. 2 para fora. Pegou o que tinha que pegar. Pega Vitor. Oh!